Na rede municipal nós já estamos aí com o ano letivo já bem preparado para iniciar um ano letivo um pouco diferente do ano passado, com mais evolução, com mais preparação do nosso povo, dos nossos alunos. Nós já estamos a partir de amanhã, dia 15 e dia 16, nós temos já uma qualificação para os nossos profissionais na Secretaria de Educação, nós já estamos convocando o quadro que deverão ser contratados, já estamos com a convocação, já estamos preparando para a segunda convocação, praticamente o dia 19, que é na segunda-feira, quanto a Educação Urbana já tem que começar as suas aulas, nós já estamos já preparados para iniciar a partir do dia 19. A rede urbana começa segunda-feira, dia 19, a rede rural começa a partir de quando? A rede rural, ela depende de transporte, depende mais de estrada e uma vez que terminou as aulas um pouco mais tarde, começa o dia 1º de março. Falar em transporte, como está a questão do transporte escolar, tanto para a rede municipal e estadual? Quanto às linhas que não são terceirarizadas, que são as linhas próprias da prefeitura, já está tudo o que, já para começar a funcionar a partir da manhã. Quanto às linhas terceirarizadas, que são as linhas mais distantes da zona rural, nós estamos em processo ainda de licitação, nós estamos já fechando o processo de licitação, provavelmente até segunda-feira ou terça já está pronto. Mas esse processo de licitação não está um pouco atrasado, secretário? Sim, é porque ele tem toda uma parte burocrática que tem que se seguir, tem o período de tempo, aquilo que o Tribunal de Conta exige, que tem que dar um período de espaço, de tempo, por determinação de lei. E, com certeza, na semana que vem já está pronto, mas o nosso, que é transporte próprio da prefeitura, já está preparado já para transportar os nossos alunos. Secretário, nós temos um problema de muita chuva na região, estradas, pontes e bueira, tem muitos problemas na área rural. Como é que o transporte vai rodar nessas regiões? Sim, a questão do transporte nas linhas, onde depende bastante de estrada, são os transportes da própria rede municipal, onde as aulas começaram no dia 1º. Por exemplo, Paranorte, Catuaí, nós já estendemos para começar o dia 1º de março, uma vez para dar mais um tempo, dar mais uma estiagem. Quanto à rede estadual, são as linhas mais próximas. Essas linhas estão já preparadas para fazer o funcionamento, fazer o transporte. O senhor conversou com o chefe de transporte, como que está a frota dos ônibus que estão atendendo? Sim, os ônibus já estão quase todos revisados, já estão preparados para começar o trabalho já a partir de semana que vem. A reforma da escola Francisco Sampaio em Paranorte, já terminou, secretária? Aconteceu o seguinte, pelo fato de a gente suspender as aulas alguns dias em 2017, as aulas teve que ser concluída em janeiro de 2018. Então, agora está de férias, nós já estamos terminando de fazer os últimos reparos, que é a parte elétrica, e até o dia 1º de março já estará pronta.